Ô, Darcy... Olha, Darcy, tá praticamente pronta. Olha, já vai poder fazer um tutorial na internet de como se arrumar e ser ágil sendo mulher em segundos. É, para ver que hoje eu tô naqueles dias, tá? Eu tô naqueles dias, eu tô avisando. Aqueles dias, aqueles dias que você esqueceu de depilar, botou as calcinhas, tá tudo pinicando aí, né, moleque. Não tá coçando mesmo, não? Eu penso que não coça, não? Para com isso, Darcy! Eu nem depilei ainda, meu... Cala a boca, Darcy! Eu não tô conseguindo fazer o check-in das meninas. Ah, por quê, meu filho? Ela tá falando que tá muito perto do horário do voo. Cabeção! Ai, desce o menino, Darcy! Coisa estranha, deixa eu ver isso aqui. O voo das meninas é amanhã, meio-dia. Ai, meu Deus, dando um negócio ruim aqui. Ai, deu um turuturu aqui dentro. Ai, teto preto! Dá isso aqui. Menino, tu tem que avisar pra tua mãe se tu tá no X-Video ou tu tá no vídeo da companhia aérea aqui. Não, não, pai, eu não fiz nada. Segura, tu. Então pega, tu. Pega, segura. Ai, pelo amor de Deus, Darcy! O voo das meninas! Caiu? Não, Darcy! O voo das meninas já é hoje, meia-noite. Não, não, mãe. Aqui tá mostrando que o voo é meio-dia, ó. 12 a.m. Oh, meu Deus, infeliz. A.m. é meio-dia. A.m. é anti-merídia. Coisa. Não, 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 não. A.m. quer dizer meio-dia na América. 12 a.m. Esse menino tá assistindo muito Turma da Mônica, viu? Ai, meu Deus. Você tá assistindo muito Turma da Mônica, você tá ficando abestalhado. A.m., a.m., ele tá pensando que é a.m. e FM, só pode ser. Tá lá, a.m. anti-merídia. É assim que vem nas passagens, é assim que dão os horários nas passagens. Principalmente nas passagens americanas, não é, não é? Tá bom, é isso mesmo, parou. Olha, pega esse telefone, tenta ligar pras suas irmãs correndo. Ou é zero, correndo aqui não, porra. É correndo o que ela tá dizendo pra tu sair daqui de dentro. Ai, meu Deus, me dá isso aqui. Zero, zero, já vem na passagem americana. Tem que vir ali. Eu vou ligar, eu vou tentar ligar pra mim. Ou é o FM, que é pós-merídia e anti-merídia. Não tô conseguindo de jeito nenhum falar com as meninas, meu Deus. Eu tô falando que tá errado, mãe, tá errado. É fora de área, meu filho. É, é o sinal, ou elas tão chegando ou elas tão no elevador. Ai, meu sonho é que essas meninas aparecessem abrindo essa porta. Cíntia! Isso é um pesadelo. Isso é pegadinha, Mirtes? O que é que tu queres? Que você pague o condomínio. É, exatamente, que vocês paguem o condomínio. Ih, esse mês ele não foi sorteado. Sorteado? Sorteado o quê, infeliz? Ele quis dizer que tá atrasado, mas que papai e mamãe vão pagar, né, filho? Tava atrasado. Ai, vocês são uma família de gente mala, né? Ô, meu Deus, falar em mala, meu Deus do... Mirtes, vizinha amada. Senta aí, Mirtes, tá tão bem. Olha, Mirtes, você que é uma pessoa de posse, não tem uma malinha pra emprestar, não, Mirtes? Sim, Mirtes, você é que a Débora e a Julinha vão fazer uma viagem e estão sem uma mala. E minha mãe não quis comprar um carro zero. Opa, o quê? Comprar um carro zero? É, não fala besteira, a malinha é de mamãe. As meninas vão viajar, que eu tenho fé em Deus que vão. Se elas só não viajam, Mirtes, se elas estiverem presas. Mãe! Uai, mãe! A Débora foi presa! Eu não sabia que minha mãe era evidente. Ai, ai, deu teto preto agora. Ai, eu vou ficar louco. Vamos entrando. Por favor, vamos entrando. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, senhora. É um prazer recebê-la em nossa aeronave. Nosso consultório possui duas saídas laterais de emergência. Bem-vinda, senhoras e senhoras e senhores. Essa é a Flight 789 São Paulo Cousins. Por favor, posse seu cidadão na posição direita. Passe seu cidadão na posição direita. Passe seu cidadão na cabeça. 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 Não está bem, não. Quer uma água? Quer uma água? Eu pego para a senhora sente-se. Coloque o seu, sua bagagem de mão nos compartimentos acima. Minha filha, aqui não cabe nem compartimento em cima, nem embaixo tem entrada, porque não cabe nem um dedo aqui, ó. Entendeu? Me diga uma coisa. Você sabe onde você está, anoiada? A 90 mil pés de altitude. Logo, à sua direita tem o Lago do Arroxa. Atrás, o Minhocão. À esquerda, temos também um viaduto. Vai, Ana. Não sabia nem que você... O seu caso... Sente aqui, por favor, que você não está bem. Você não está legal. Você está em crise. Você precisa se acalmar, entendeu? Você pega esses quatro dedos aí e você enfia aqui no seu bolso. Realmente, porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que você está tendo? Você está tendo a crise da aviação. A crise da aviação é daquelas pessoas que trabalham em avião e não tem folga. É a crise do estresse em escala. Meu Deus! Não é isso? É, doutora, é exatamente isso. Meu Deus, eu não sei. Eu não sei. É uma coisa que me sufoca o dentro, sabe? Está faltando ar em você? Não falta ar. Eu não consigo sair do trabalho. Tudo eu acho que é uma emergência. O que eu faço? Olha, no caso, não vai cair máscara de oxigênio para você respirar. Vai cair uma piulinha calmante na sua língua, tá bom? Tarja preta? É tarja preta? Não, no seu caso, trabalha com avião, vai ser caixa preta. Caixa preta. Opa! Alô? Quem é? Pinico? Oh, meu amigo, eu acho que você ligou errado, porque aqui em casa todo mundo já sabe ir no banheiro. Você é meu primo? Oh, que legal! Mas, vem cá, como você sabe que você é meu primo e eu não sei? Sua mãe que te falou? Ah, mas então se sua mãe te falou, ela falou da minha mãe, né? Você sabe quem é minha mãe? Tá, eu quero ver você adivinhar, então. Quem é minha mãe? Sua tia? Se ela é minha mãe, é sua tia? Sim, é verdade, você é meu primo! Nicão, né? Nico, 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 pode vir aqui em casa, tamo junto, primão. Vamos comer várias coisas, se divertir. Pode vir, primão. É isso aí, tamo junto, tá bom? Oi, garoto! E aí, meu tio? E aí, vô? Tudo bem? E aí, de nada! Tudo bem? Ué, cara! Ué! Cadê o povo dessa casa? Ah, a Darcy tá atendendo e minha mãe foi tirar a Débora da cadeia. O quê? A Débora? Você falou a Débora da cadeia? Peraí, peraí, a pressão tá subindo a pressão. Ai, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Pensa, Fernando, pensa, Fernando, pensa, Fernando! Ai! 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 Vô! 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 Passou a pressão? Passou a pressão? Tá! Eu tô de lá! Vamos no quarto, vô! Não! Não, não, não! Só pra respirar um pouco, se acalmarra! Aqui, aqui, vô! Aqui! Aqui! Na direita! Ai! Ai! Olha aqui! Amor Nossa Filha! Livre! O que é? Nossa Filha? É porque... Nossa Filha que ela fala é porque eu fui madrinha de leite da Débora, entendeu? Como assim? Com esses peitos que a terra há de chupar! Olha, vamos embora se ajeitar logo, porque o tempo urge, tá? Mãe, espera aí, espera aí que eu tô mandando uma mensagem! Espera só um segundo! E pra quem seria essa mensagem? Eu posso saber? Por crush que ela arranjou na prisão! Oh! Meu Deus! É quando eu morro de ver que o crush tá na prisão, meu Deus! Oh! Débora, vem cá! Vai! Vai ali, Débora! Quando tu fica cinco minutos presa, tu já tá com um negócio de namoro, criatura! Tu vai ficar no meu... Não, ele não é bandido, não! Ele é camelô! Ele vende umas coisas tão bonitinhas! Filha, tu vai ser presa pelo rapa, criatura! Tu vai ficar no meu... Tá vendo assim? Tá vendo essas coisas? O mundo tá se acabando! Isso não tem jeito mais, não! Ó, vambora! E agora, sem mala, como a gente vai viajar? Oi, família! Olha que cabaré essa casa, viu? Eu vou te contar! Eu tenho uma mala pra emprestar pra vocês! Mas tem um porém! Sim! Vocês vão ter que levar uma encomenda minha! É, pra uma irmã que eu tenho lá nos estates! Vocês vão ter que levar essa carranca aqui, ó! Ui! Ai! Ai! Peraí, deixa eu ver se eu entendi! Você tá propondo dar malas pras meninas? Sim! Pra que elas levem essa car... Deixa eu ver aqui, certo? Aqui, ó! Aqui, ó! Gente, mas olha só! Se você... Você quer que as meninas levem essa réplica da sua mulher? Que que é isso? Todinha Mirtes! Tá me chamando de carranca, doutora Darcy? Purinha Mirtes! Olha, vamos acabar com isso! Acabou-se o problema, a questão está resolvida! Que maravilha! Acho que não tem nenhum problema de levar a tia Mirtes... Ô! A carranca! Tá, Ju, vocês levam, né, filhas? Mãe, ó! Sem condições, horrível! Horrível não! Que mico, né? Nunca! Prefiro levar minhas roupas, um sorrão de batata ou uma trouxa! Trouxa somos nós! Estamos sempre tentando ajudar essa família de imprestáveis inúteis! Entrestáveis inúteis! Relaca aí, minha carranca! Sai! Vamos embora, Valdemar! Primeiro as carrancas! Vou botar no teu carro, Valdemar! Primeiro as carrancas! Sai daqui! Fia! Boa viagem! Sacanalhada! Esse prédio é uma canalhada! Ah! Ah! Meu Deus! Não! 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 Meu amor! Deus te dê vergonha! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Que coisa mais linda! Essa surpresa todinha não lhe avisaram que eu vim, não? Não! Mas você é bem-vindo, meu amor! Meu Deus do céu! Que coisa boa! Tudo bom? Prazer, viu? Prazer! Quem é, Cíntia? Nico, meu sobrinho! Olha quem chegou! Ah! 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 Ai, meu Deus! Que alegria! Meu Deus do céu! Tu lembra? Esse aqui é o Nico! É, papai! Esse aqui é o meu neto mais velho! Meu Deus do céu! Esse aqui é a cabeça de bola de basquete! Vamos sentar! Vamos sentar com isso! Quer dizer que é meu avô, meu primo, minha tia... O Laerte que é quem? Cunhada! Cunhada! Gente, isso aqui é só pra me receber! Sim, Nico! Ele ligou hoje de manhã, só que eu não consegui avisar porque ele chegou antes, né? Você veio pra despedida das suas primas! Despedida das minhas primas? Meu Deus do céu! Eu não sabia nem que elas estavam morrendo, não! Pelo amor de Deus! Que isso, menino! Bate na boca! As bichinhas estão indo viajar! Ah, viajar! Não fala em viajar perto de mim, não, que eu tô azedo já! Minha bunda tá quadrada de andar de ônibus! Pelo amor de Deus! Chega que eu tô com a dor aqui, sabia? Ai, que mão quente, menina! Malas! Ai, eu já ouvi malas! Ih, milagre! Milagre! Ai, mandaram um anjo que foi você, meu sobrinho querido! Será que você se incomodaria de emprestar suas malinhas pras suas primas viajarem? A senhora me conhece, eu adoro ajudar! Você não pode pegar as malas, né? Não vou negar isso nunca pra minha tia! A senhora fala o seguinte, a senhora leva minhas malas lá pro meu quarto, tu desfaz as minhas malas, organiza as roupas direitinho por cor, do jeito que a senhora sabe que eu adoro minhas roupas todas organizadas na cor, né? Aí pronto, as meninas podem usar e eu vou ficando por aqui, né? Vou ficando direitinho, tá? Ah, tá bom, tá ótimo! E com um agradecimento, a tia ainda vai fazer um lanchinho pra ele! Ah, meu Deus, mas eu mereço uma coisa! Meninas, vamos embora que a mamãe vai ajudar a fazer uma coisa! Eu também vou ajudar! A gente vai viajar! 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 A atenção de ficar aqui, quanto tempo você... Bom, como eu acabei de fazer um empréstimo pras minhas primas, das minhas malas, eu só vou poder ir embora quando elas voltarem. Pode ser, sei lá, eu fico aqui uma temporada, duas, um tempo, eu não sei. Tem o curso da faculdade também, pode levar quatro anos, oito anos, dezesseis anos, ninguém sabe, né?